Olha o menino chegando, cheio de frosa. Olha aqui para a câmera, dá um sorriso para o gato. Vamos ver a cara do povo com fome. Como é que é a cara do Vitor de fome? Zélio, como é que é só a cara de fome? É a mesma que sempre, está sendo com fome. Tiago, eu não estou com fome. Por que você picou a linguiça, moço? Por acaso tu acha que meu pô é cofrinho? Por acaso tu acha que meu pô é cofrinho? Pra que tu picou a linguiça? Tua cobertura eu estou trazendo essa panela. Que ensaio! Cobertura! Está com uma cara boa! Todo mundo é o prato pra Gisele agora. A gente vai convencer a gente que é o dinheiro comigo. É o meu! É o meu! É tudo meu! É meu! Esse é meu também! Tão alinhão! 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 O cara é desfomeada, velho! Obrigado! Muito obrigado! Ah, esse matata calada! Deu café da mão! Café da Marcos Capiões! É café da manhã, né, galera? Ah, eu não tenho garfo! Não é o Timópolis? Quando eu não tenho garfo, o garçom vem correndo me atendendo! Eu nunca vi que o senhor! Aí, né? Ah, valeu!